Galera, hoje estou aqui na Rockets de novo, hoje a gente vai fazer um Rockets visita E visita boa é visita com presente, né? Então a gente está aqui com a máquina do Tucano Hoje a gente vai levar a máquina lá no escritório dele Vai deixar lá pra ele poder usar, pra ele poder trabalhar, né? Então a gente montou uma maquininha lá pra ele fazer suas edições bem tranquilamente Então o recheio dessa máquina que vai permitir que ele renderize É uma GTX 970, um i7-4790, placa-mãe H97, tá? Uma fonte de 500 watts da XFX Uma SSD de 240 que vai dar muita agilidade Um HD de 2 TB, 16 GB de memória de 1600 MHz E o gravador de DVD padrão E esse gabinete que pra mim é maravilhoso Que é o H2 da NZXT Que, cara, é muito bonito esse gabinete Aqui tem um laço escovado que é animal Então vamos pra montagem lá e já já vamos visitar ele lá e levar esse brinquedinho pra ele Bora! Tchau! 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 É o Rockets Visita. Estamos no elevador. Mano, esse elevador aqui é tenebroso, tá ligado, né? Que ele tem umas espumas assim. Ele é tipo de terror, tá ligado? É porque se explodiu o prédio pra ninguém ouvir. É por isso que serve isso aí. Sério? Não é brincadeira. Tem um monte de gente, mano. Oi, e aí, mano? Beleza? 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 Mano, rolezinho, hein? De lá aqui. É longe, né? A gente meio que se perdeu tudo isso. Calca quebrou em viagem, mano. Só editando aí. Conseguiram o gabinete branco ou não? Conseguiram. Conseguiram? Nossa. Igual esse aqui assim. Massa. Você tem só deles aí, né? Só deles. Só o first place, cara. Desse aí. Desse doento assim. Tem mais um agora. Só entra o first place na tua casa. Tá com o pé ainda roscado? Skate, cara. Esporte perigoso. Ah, essa aquela vida era de moto, pô. Então, eu ando de moto, jogo bola... É, você tem que ter o quê, não? Seguir, eu fico em pleno pronto. Parece que pra prender eu tenho que cair. Deixa eu só ver um outro negócio. Eu sei que tem uma brincadeira aqui, que o GeForce é melhor que o NVIDIA. O cara ia trazer uma camiseta, que esqueceu, mano. Cura. Ah, velho. Relápis. Lápis de memória. Na verdade, eu queria falar. O NVIDIA ou o GeForce, né? E saiu aquela balbozeira lá. O papai vai achar caro, mas vai falar. Filho, você quer seguir com isso? Ah, nem é. É a mesma coisa da NVIDIA. Não é caro? É? Não é mais caro, não. É só escolher a marca certa. NVIDIA ou o GeForce? Entendi. É só escolher a marca certa. NVIDIA ou o GeForce? Acertou, miserável. É só escolher a marca certa. NVIDIA ou o GeForce? Tem NVIDIA ou o GeForce? Não! Deus! Tem NVIDIA ou o GeForce? Errou! O que é que tá confusando, então? Tipo, aí de edição, aí... Só vocês terem explicando que não tem mais gente. E tem um cara fora, e a gente divide trabalhos, né? De montagem, de edição, de animação. Tem um animador e um cara de artigrafismo que trabalha home office. O Diego é editor e montador. Ele pega os primeiros cortes, dá as ideias, etc. E... O Nando é editor. Ele trabalha coordenando a parte aí de nostalgia, a parte de pesquisa, essas coisas assim. Eu fico com a finalização e edição de tudo. E é isso. Entrando mais gente no time pra conseguir dar conta. Uma pergunta minha, assim... Não sei se eu poderia falar, mas... Já rolou de ver alguma coisa que você não queria ter visto, assim? Não precisa citar, não. Claro. Mas tipo... Eu nunca vou pronunciar sobre isso. É, melhor não. Eu nunca vou pronunciar sobre isso. Quase todo dia. Quase todo dia, cara. Se tivesse um equilíbrio da Tucano Mocho, eu tava ferrado. Porra! Porra! É isso aí. Bora agora. Agora já tá tudo funcionando. Vamos vazar e vamos deixar ele editar aí, porque ele também tem trampo pra fazer ainda hoje. Tchau!